Hello, sexto ano! How are you? I'm fine and I wish you were fine too. Estou bem, espero que vocês estejam bem também. Vamos começar a nossa aula de hoje? Let's start! Bora lá! Nós começamos recentemente o capítulo 6, Eating Well, falando sobre hábitos alimentares, né? Sobre comer, ok? Sobre comida em geral. E aí, hoje nós começamos a página 99, que tem o tema Fruit and Vegetables. Frutas e vegetais. Estamos falando sobre alimentos, né? Os vegetais, aquilo que compõem a nossa alimentação diária e que vem da terra, da natureza. Então vamos lá! Number one, talk to your teacher and classmates. Converse com a sua professora e colegas de classe. Letra A, what fruits and vegetables do you usually have at home? Quais frutas e vegetais geralmente você tem em casa? Acho que o mais comum pra gente, com relação a vegetais, né? A gente, pra nossa salada. Sempre que tem alface, tomate, cenoura, né? Acho que isso é o mais comum. E a fruta de sempre, banana e maçã também, né? Laranja, que são as mais comuns. Letra B, what does your family prefer to buy them? A sua família prefere comprá-las? Fruits and vegetables. In a supermarket, em um supermercado, or in a street market. Ou em uma feira de rua. And why? A minha família compra onde dá, né? Às vezes a gente, muito raramente, na verdade, a gente vai na feira, mas se dá, a gente sempre compra. Mas a gente compra mesmo em um supermercado. Ou então naquelas frutarias que tem, geralmente, nas estradas. A gente sempre compra por lá. E aí é um certo tipo de feira de rua, né? Street market. Então, em ambos. Todos eles são bacanas. Depende do preço. A gente vai pelo preço. Nós temos aqui o nosso vocabulário, ok? O vocabulário é um pouco maior lá na página 165. Então, você pode ir lá olhar e aumentar o seu vocabulário, ok? Number two. Observe the fruit and vegetables below. Observe as frutas e os vegetais abaixo. Then, read and listen to their names. E depois, né? Escute, né? Leia e escute o nome de cada um. Nós temos banana, apple. Sempre que eu falar, repete porque é bom pra você. Pra treinar o vocabulário, ok? Banana, apple, orange, papaya. Tem o tipo, né? Mamão papaya. É esse mamão aqui, papaya. Pine apple, mango, strawberry, pear, fish. Fish é pêssego, né? Geralmente, na minha família, a gente come pêssego mais no Natal. E o suco de pêssego, às vezes. Cucumber é o pepino, ok? Watermelon, como diria meu amigo Harry Styles. Watermelon sugar. Watermelon. Corn. Potato. Essa tá fácil, né? Corn e potato eu acho que são mais fáceis. Popcorn, pipoca, né? De micro-ondas. Potato, batata. Peas. Quem sabe o que é peas? Peas são as ervilhas. Broccoli. Green beans. Green beans são feijões verdes, no literal. São a vagem que a gente come, né? Culliflower. Cabbage. Lettuce. Ok? Essas são as palavras do nosso vocabulário. Na página 165, você tem mais vocabulário. E aqui embaixo, número 3, observe the items in activity to observe os itens na atividade 2, que é essa aqui. Which ones are fruits? Quais desses itens são frutas? Não tem tomate pra poder causar divisão, hein? Mas, essas fileiras aqui, a fileira 1, 2, e os itens da fileira 3, melon and watermelon, são todos frutas. Fruits. Esses dois aqui, pra baixo, são todos vegetables, ok? Página 100, vamos lá. Number 4. Write the fruit or vegetable name that is used to make the food or drink in the picture. Você vai escrever aqui embaixo, em cada uma dessas lacunas, o nome desse alimento que está sendo usado nessa comida ou nessa bebida. Abaixo, ok? Então, letra A, nós temos esse alimento aqui. Que alimento é esse? Salad, a gente faz uma salada com ele. Que alimento é esse que a gente viu aqui na página anterior, página 99, que faz essa salada? Escreve o nome dele aqui embaixo. Letra B, ice cream, sorvete. De que que é esse sorvete? Escreve o nome do sabor dele aqui embaixo. Letra C, french fries, batata frita. Como que é o nome do alimento que a gente usa pra fazer batata frita? Escreve o nome dele aqui em inglês. Letra D, juice. Suco, de que que é esse suco? Escreve o nome da fruta, da qual a gente usa pra poder fazer, né? Esse suco. Número 5, número 5. Answer the questions below. Responda as questões abaixo. And complete the school lunch chart. E complete o quadro, né? De almoço da escola. Ok? Então, vamos lá. Elementar lunch chart. O quadro, né? De almoço da escola elementar. Elementar é o nosso ensino fundamental. Drink. O que que nós temos de bebida? Juice. Então, o suco. What fruit would you like in your juice? Que fruta você gostaria no seu suco? Você vai escrever você, de acordo com o que você gosta, você vai escrever aqui embaixo. A fruta do suco que você gostaria. Starter. Salad. A entrada, né? Salada. O que que você gostaria de salada? What vegetable would you like in your salad? Quais vegetais você gostaria na sua salada? Escreve aqui os vegetais que você gostaria. Mais de um, por favor, hein? Main dish. Ou seja, prato principal. Steak with mixed vegetables. Nós temos aqui um steak, né? Uma carne, provavelmente. Com um mix de verduras. What would you like for mixed vegetables? O que que você gostaria nesse mix de vegetables, de vegetais? Coloca aqui. Vários vegetais. Por último, dessert. Sobremesa. A fruit. Uma fruta. Qual fruta? What fruit would you like for dessert? Que fruta você gostaria de sobremesa? Escreva aqui embaixo. Pra isso, né? Quando vocês fizerem isso, na nossa próxima aula a gente vai fazer a número 6. Now draw a plate with fruit and vegetables you prefer and talk to a classmate about it. Na nossa próxima aula, vamos conversar sobre o que vocês fizeram nesse quadro, ó. In my plate there is ou are. O que que tem no seu prato? I like because. Nós vamos fazer um diálogo sobre isso, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo. Até a nossa próxima aula e bye bye. E aí